Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer uma omelete que realmente vale por uma refeição completa, porque tem vários ingredientes, várias texturas e vários sabores. Aqui eu já tenho para a base do omelete que serão 3 ovos, 1 colher de chá de azeite trufado, 2 colheres de sopa de queijo gruyé e já temperei com sal e pimenta do reino. Além disso, eu tenho aqui mais ou menos umas 4 ou 5 cebolinhas em conserva, bem pequenininhas, que eu parti em fatias, uns 5 tomatinhos cereja, mais ou menos umas 6 azeitonas que foram fatiadas, devo ter 2 colheres de sopa de grão de bico, 4 bolinhas um pouquinho maiores de mussarela de búfala, tenho aqui também 1 colher de sopa de amêndoas torradas, que eu vou dar uma quebradinha nelas com a faca, e 2 fatias de presunto serrano. Bem, já bati aqui os ovos, vou dar uma batidinha leve, a frigideira já está quente e agora eu vou untar aqui com óleo em spray, que ele permite uma distribuição bem mais homogênea e como já está quente, ele não vai queimar ao aquecer. E eu já vou jogar aqui a minha base da Omelete, que são 3 ovos. Vamos ver se a reforma do vizinho deixa eu terminar essa receita sem tanto barulho, porque hoje está triste aqui em casa. Vou esperar solidificar um pouco para ir, à medida que vai, um truque é você ir puxando aqui as bordas e girando levemente a frigideira, que assim você melhora a solidificação, que aumenta a superfície de contato, e ao mesmo tempo você vai deixar as bordas um pouco mais grossas e ela não vai quebrar na hora que você for virar. E agora não tem nenhum mistério, tá gente? Eu vou colocando os ingredientes 1 a 1. Coloco uma camada de queijo, aí espalho um pouquinho do grão de bico. Tem um ingrediente que eu esqueci de mostrar, gente, que é a pimenta verde, que ela vem e conserva, e ela não foi seca, eu estou colocando meia colher de chá, e ela é super gostosa, fica muito bom. Azeitonas, tomatinho cereja, as cebolinhas, mais um pouco, colocar as amêndoas, que estão levemente quebradinhas, posso colocar mais queijo, aliás, gente, eu não sei de falar, mas o queijo, eu já coloquei um pouquinho de sal em cima dele, porque ele, como ele praticamente não tem sal, e agora é só ir adicionando os ingredientes sinais, e por último eu coloco o presunto serrano, podem usar também presunto de parma, que vai funcionar muito bem. Sobram umas coisinhas aqui na tábua, mas não tem problema. Aí agora, como vocês podem ver, já está bem sólido, aí eu posso, com muito cuidado, fazer um movimento para girar a minha omelete, e tentar selar ela, aqui na borda. Vai escapar alguma coisa aqui de ingrediente, mas não tem problema não. Vocês veem que ela está deslizando bem na frigideira. Vamos fazer um movimento para ver se dá certo. Bem, como eu disse, alguma coisa tem que escapar, mas não tem problema. Isso aqui vai ornamentar o prato depois, se ficar pronto. Já girei duas vezes cada lado, agora eu já pode ir para o prato. E aí, pessoal, a parte que escapou do omelete acabou virando um temperinho para a minha salada de alface americana com espinafre japonês. Olha que delícia. Eu vou cortar aqui. Olha a quantidade de ingredientes que tem aqui e a quantidade de texturas. Agora, fazer o quê? Vou ter que comer, né? Que, aliás, a função dela é justamente substituir o meu almoço. Até a próxima! Tchau, tchau!